Música Malandro que é malandro, não demora dá um tempo Avisa que eu voltei, galera chama que eu tô dentro Eu tava com saudade de farra e paredão Abri a geladinha, hoje é comemoração Malandro, 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 não demora dá um tempo Avisa que eu voltei, galera chama que eu tô dentro Eu tava com saudade de farra e paredão Abri a geladinha, hoje é comemoração Tende semana começou, eu vou botar é pra fuder Bó, 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 bb, bó, bb, bó, bb A pulgaria começou e eu vou botar é pra fuder Bó, 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 bb, bó, bb, bó, bb Eu chamo a Gasparzinho, com o Ch других Elice, balará, bebê, ceimbalará, bebê E o descandeiro começou, eu vou botar é pra fuder Bó, bó, bb, bó, bb, bó, bb, bó, bb E o descandeiro começou, eu vou botar é pra fuder Malandro, 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 malandro Não namora, dá o tempo Avisa que eu voltei, galera Chama que eu tô dentro Eu tava com saudade de farrar e paredão E abri a geladinha, hoje é comemoração E de semana começou, eu vou botar pra fuder Ó, 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 bebê, ó, 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 bebê E desandelo começou e eu vou botar pra fuder Ó, 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 bebê, ó, 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 bebê E a putaria começou e eu vou botar Eu disse um bobo, ó, bebê, um bobo, ó, bebê E o desandelo começou e eu vou botar pra fuder Ó, 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 bebê, ó, 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 bebê E a putaria começou e eu vou botar pra fuder Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou botar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Eu tô pra bó, por a culeira em cima da minha loja Eu boto no meu, boto nela Eu tô louco no doce Eu faço um movimento Aqui eu boto embaixo, eu boto em cima e boto o dedo Eu tô pra bó, por a culeira em cima da minha loja Eu boto no, eu boto no, eu boto na loja Logo no doce, faz um movimento E eu boto embaixo, boto em cima e boto o dedo Dentro, dentro Que eu boto dentro Olha o forró Que eu boto dentro Que eu boto dentro Que eu boto dentro Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda tu me chama de meu bem Colocando o doce, faz o movimento E eu boto em baixo, boto em cima e boto dentro Colocando o doce, faz o movimento E eu boto em cima e boto dentro E eu boto dentro Eu disse que eu boto dentro Que eu boto dentro Que eu boto dentro Viram em Deus, cocô, cachaça, chapa e ouro Onde cabra as boas, geral do braço Bipo do palio, porra, Zé S.W. Bato, vem, cadê? Onde que eu não vale pra mim, Davi dos todos A mola do pobre, pra que cedei? O frango, A.S. Divinações No pisteiro, B.C.D. Comprei uma casa de praia, botei ela Fiz aquela gandaia, logo virou cabaré A mulherada beba, fez um negócio bobo Quando a polícia chegou pra desligar o som Comprei uma casa de praia, botei ela de mulher Fiz aquela gandaia, logo virou cabaré A mulherada beba, fez um negócio bobo Quando a polícia chegou pra desligar o som Olha, mas não teve jeito, todo mundo alterado Liguei os paredões, tocando validade Pra dar, pra dar, pra dar, pra dar de rebolar no paredão Pra dar, pra dar, pra dar, pra dar de rebolar no paredão Pra dar, pra dar, pra dar de rebolar no paredão Amplificadores, expressão Nobre de apresentação A pistola de poranga Para o negocinho E o dano de som de trairim E o céu da rapariga Comprei uma casa de praia, botei ela Fiz aquela gandaia, logo virou cabaré A mulherada beba, fez um negócio bobo Quando a polícia chegou pra desligar Comprei uma casa de praia, botei ela de mulher Fiz aquela gandaia, logo virou cabaré A mulherada beba, fez um negócio bobo Quando a polícia chegou pra desligar o som Olha, mas não teve jeito, todo mundo alterado Liguei os paredões, tocando validade Pra dar, pra dar, pra dar, pra dar Pra dar, pra dar, pra dar, pra dar Pra dar, pra dar, pra dar de rebolar no paredão Pra tocar no paredão Pra tocar no paredão Brucene de Jurema Norte E o Lava Jato na Avenida Qualidade A vibe bateu Tá todo mundo um quiz A culpa é de quem? A culpa é do DJ que misturou forró e rave Tira o pão do som Tira o pão do som Tira o pão do som Tô em outra dimensão E na grita Que corra A vibe ficou louca A gente vai viradeiria nessa porra Eu já tô perdendo a noção Não tô mais sentindo o chão Tô putuando Tô em outra dimensão A vibe bateu Tá todo mundo um quiz Tá verdade Eu já tô perdendo a noção Essa culpa é de quem? A culpa é do DJ que misturou Forró e rave E a vibe bateu Tá todo mundo um quiz A culpa é de quem? A culpa é do DJ que misturou forró e rave Diego Santor, a vocalоз A gente vai virar teria nessa porra Eu não tô mais sentindo o chão, eu já tô perdendo a noção Tô putuando, tô enredado e mesmo A gente vai virar teria nessa porra Eu não tô mais sentindo o chão, eu já tô perdendo a noção Tô putuando, tô em outra dimensão A vai de bater, pra todo mundo case E a culpa é de quem? A culpa é do de quem misturou com a Rai A vai de bater, pra todo mundo case E a culpa é de quem? A culpa é do DJ que misturou com a Rai Baby Meu compadre, eu sou Nogueira, São Paulo Sai de um filho fora e dá rei talcá J.M.I. Flores, J.M.L. Renan Meida Observe a ribida C.P.A. Cursos, Bola Barda e Renan Meida C.K.L. Paulista e Uribas Conselho, tamo junto Toca no Paredão J.M.L. Ele se tá apaixonado E bá, 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 bá E tá apaixonado E bá, 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 bá E fica cinco minutinhos O celular dela que passa Cinco minutinhos o celular dela que passa E tá apaixonado E bá, 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 bá E bá, bá, bá E fica cinco minutinhos O celular dela que passa Cinco minutinhos o celular dela E bá, 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 bá Bá, 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 bá E bá, 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 bá Bá, 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 bá E bá, 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 bá Bá, 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 bá E vai xifrar, vai xifrar, vai xifrar Ele se vai xifrar Ele tá apaixonado E tá apaixonado E tá apaixonado, tá apaixonado E tá apaixonado, fica cinco minutinhos do celular Dê lá que passa, cinco minutinhos do celular Dê lá, e baixa e pra, baixa e pra, baixa e pra Iva, 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 Iva Iva, 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 Iva Iva, 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 Iva Eu disse Iva, Iva A bara plata terminina Pronto Cê deixo remote Pois ali nem em tritor tudo falandoristão Suitado, desconcertão, é show Aplicador de tensão Cheio do pazar de novo, subingão Lance é lance, tanto verde Cachaça, chave ou Bob, cabas ou Bote não, bota Edson Seis A vida do blog é show Carola do Bob Mais uma nossa Composição dele A fia baseada Lancei a braba pras danadas Eu lancei Lancei a braba pras danadas Se liga só Eu misturei o brega punk e o forró pra mulherada Eu vou te ensinar esse é o passinho do momento Vou te ensinar esse é o passinho do Câmera tá tendo, aberta tá tendo, tic tac tá tendo, paredão batendo Quando toca essa batida ela não para de dançar No tic tac, toque, que toque, que sei Quando toca essa batida, vem empinar pra mim No tic tac, ela tic tic tac E quando toca essa batida, não para de dançar No tic tac, toque, que toque, que sei parar Quando toca essa batida, ela empinar pra mim No tic tac, ela tic tic tac Gostoso Elison Cedis 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 C.P.A. Curso para Marte Rafael C.P.A. Erison C.P.A. Grapador de forró Sou o processor dos esportivos Mas um dia que eu acordei primeiro Meu sonho é distante Mas o deixo não é certeiro Passei anos de luta sem ganhar Mas já tô vendo a minha vitória chegar E os contras comentando Que eu venci ligeiro Esse moleque aí teve muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou E nunca teve um norte Esse dinheiro é sorte E esse sorriso é sorte E ele tem muita sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarca Puxei uma carroça e teve um spinote Se eu tô de motoca Eu tô de carro novo É porque o nego pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse carro lá mão é do carro da inchada O sol tem uma mão forte Se os próprios amigos te viram as costas Tem seis já tá em morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Erison C.P.A. E por que tá comigo? Eu chamo ele Balizão de Nelly Oh caneta Mais um dia que eu acordei primeiro Se liga só O meu sonho é distante Mas o beijo é certeiro Oh 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 E teve, foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai mancou E nunca teve um norte Esse dinheiro é sorte, esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte, ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de montar que eu puxei uma carroça Eu dei meus pilote Se eu tô de motoga, tô de carro novo É porque o nego pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse carro na mão, meu do carro na inchada Só queimava forte Se os próprios amigos te viram sorte Deseja até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Bora, Rony! Gelo, brito, ronda, água! Yuri Vasconcelos, sequilos paulista Obrigado, meu parceiro Anderson Porto O Mato, tudo de senão! Tamo junto! Alô, Fazenda Palhares, meu parceiro Jardel Cuida de mercefolia Para Gustavo, seus acessórios esportivos Diego do Grupo São Pedro Renan Almeida Jardel Meipunes! Foi você que acertou comigo Agora vem pedir pro teu juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você trouxe agora comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais E não cuidou da gente Eu peço que eu chorei doer demais em mim Eu segurei sozinho na parra do nosso fim Virei o moleque, foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar, eu trago outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu trago outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu trago outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu trago outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu trago outra novinha pra botar no teu lugar Virei o moleque, foi você que me deixou assim Já posso ter vindo meu margem aqui, eu tô Carreta R.E.S. Com o ordinário, eu trago outra novinha pra botar no teu lugar Eu peço que eu chorei doer demais em mim Eu segurei sozinho na parra do nosso fim Virei o moleque, foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar, eu trago outra novinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, eu trago outra novinha pra botar no teu lugar Eu disse vai ter que aguentar, vai ter que aguentar Eu trago outra novinha pra botar no teu lugar Bandeira que aguentou Equipe Alisson Faredinho Linktec Norinda Tax System Fronteigo Grupo São Pedro Anderson Porto, Frases, Carlos Que tipo Histórias Erisson Cedis Juninho da Mídia Episódio Baçamou Rapaltecla P CEPA Curso Moro Marte e Seu Roberto Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada É que todo dia eu só tava voceitando Desce o CD Jovem Pelo, sonho do rei Eu disse, eu disse quando eu te pegava com jeitinho Te pegava com carinho que fazia delirar Diz que tu não é mais moça Então para de ser trouxa Por causa de uma briga já quer se mudar Eu não vou dois dias pra bater uma saudade Você fica com vontade de querer ligar É tudo passageiro Simples de ser resolvido Então para de intriga Sei que você vai voltar Então Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada É que todo dia ela só tava voceitada Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada É que todo dia ela só tava voceitada Eu disse, eu disse quando eu te pegava com jeitinho Te pegava com carinho que fazia delirar Diz que tu não é mais moça Então para de ser trouxa Por causa de uma intriga já quer se mudar E eu não vou dois dias pra bater uma saudade Você fica com vontade de querer ligar É tudo passageiro Simples de ser resolvido Então para de intriga Sei que você vai voltar Então Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada É que todo dia ela só tava voceitada Eu disse, eu disse, eu disse Eu disse, eu disse, eu disse Ai, que saudade da danada É que todo dia ela só tava voceitada Para o Alenço, o Chapo e o Moeiro SW4, o Pancadão, o Pancadão É isso, eu disse Para a Sousa, a Sousa, o Esportivo e o Gustavo Para o Alenço e o Bergui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau